A análise de dados qualitativos pode ser demorada. Não ter a ferramenta certa para o ajudar vai levá-lo a gastar três vezes mais tempo com a sua análise e ter sua área de trabalho cheia e desorganizada. Foi por isso que criamos o WebQDA. O WebQDA foi desenvolvido para ajudá-lo em sua pesquisa. É um software simples e intuitivo, criado por pesquisadores para responder às suas necessidades. Desde entrevistas em áudio ou texto, há fotos e vídeos ou dados recolhidos nas redes sociais. O WebQDA irá ajudá-lo a organizar e interligar suas fontes, codificar seus dados e gerar matrizes, saídas visuais e relatórios. Além de ser fácil de utilizar, o WebQDA é baseado na web, compatível com todos os sistemas operativos e está disponível em português, inglês e espanhol. Isso permite que equipes geograficamente dispersas trabalhem de forma colaborativa, síncrona ou assíncrona. Quer seja um estudante de mestrado ou doutorado, um pesquisador acadêmico ou uma empresa, o WebQDA é a solução mais ajustada para você. A ferramenta certa para organizar grandes quantidades de dados, otimizar seu fluxo de trabalho e alcançar melhores resultados. Analisar dados qualitativos nunca foi tão fácil. Registre-se agora e use o WebQDA gratuitamente durante 15 dias. Torne seu processo de investigação mais produtivo. Tudo bem? Todos estão me ouvindo? Tem alguém com algum problema? Bom, eu vou iniciar então a sessão. Meu nome é Lucimara Fornari. Eu estou vinculada à Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo, mas eu atuo desde 2018 como colaboradora do WebQDA. Não só como no desenvolvimento das funcionalidades, mas assim como usuária do software. Então, nessa apresentação rápida de hoje, eu vou comentar sobre a otimização da análise qualitativa com o apoio do software WebQDA. No sentido de como ele pode nos apoiar enquanto investigadores no desenvolvimento das nossas pesquisas. Eu vou fazer uma introdução rápida e depois, no segundo momento, eu mostro propriamente no WebQDA como que são operadas, como que são os sistemas e como que ele funciona para vocês terem uma melhor noção. Claro que aprender o software vai ser como a prática, com vocês participando de outros cursos para aprimoramento. Essa é uma demonstração para vocês terem uma ideia da dimensão, das potencialidades que ele tem e até mesmo limites que vão surgindo sendo comentados no decorrer da apresentação. Tem alguém que fala espanhol? Eu vou pedir desculpa, eu não falo espanhol, mas eu vou falar mais pausado para que vocês possam entender. Se houver alguma dúvida, vocês podem me consultar no final, a gente vai ter um momento para discussão. Então, quando a gente começa a usar o software, isso eu falo por experiência própria, como se a gente fosse uma criança sendo alfabetizada a ferramenta. Então, como alfabetização, nós precisamos aprender a base, entender como é o processo, qual é a utilidade disso que nós estamos usando e quais são as potencialidades para as nossas pesquisas se tornarem mais amadurecidas. Então, a gente sabe que até um tempo atrás, a gente frequentava muito a biblioteca. Eu mesma, na minha graduação, o acesso ao conhecimento que eu tinha era proveniente da biblioteca exclusivamente. E hoje, nós contamos com sistemas que abrigam uma grande quantidade de dados, que é o caso das bases, dos bancos. E hoje, também, as universidades têm criado repositórios, inclusive com dados empíricos para serem compartilhados. Então, a tendência é cada vez mais nós termos um acesso maior aos diferentes conhecimentos. Também, há um tempo atrás, e ainda hoje, algumas pesquisas utilizam ainda uma forma mais manual de fazer as análises, como é o caso da quantitativa. Muitas pessoas ainda utilizam o Excel, por exemplo. E hoje, cada vez mais, tem surgido no mercado softwares que vão otimizar o nosso trabalho enquanto investigadores. E, por isso, eu acredito que hoje nós estamos aqui. A pesquisa qualitativa, apesar de muita gente falar mas é um grupo reduzido, é menor, é porque ela permite uma amplitude do olhar para um fenômeno. Não significa que ela tem menos análise. Pelo contrário, ela é mais aprofundada. Se nós olharmos nessa imagem, nós temos uma noção geral de pessoas atravessando a faixa de segurança. Quando nós aproximamos essa imagem, nós conseguimos ver, por exemplo, que é um dia de verão, pelas roupas que elas vestem, que na maior parte são mulheres que estão atravessando a rua. Então, provavelmente, elas podem estar indo ao mercado ou indo ao trabalho. E, em cima dessa aproximação do fenômeno, é que nós fazemos a nossa análise mais aprofundada dos aspectos que nós queremos explorar. Não é que uma pesquisa exclui a outra, mas elas são complementares. Eu vou solicitar para que todos fechem o microfone para não ter interferência, que às vezes pode ser que corte um pouco da minha fala. Se possível, eu agradeço. Quanto aos desafios da pesquisa qualitativa, como eu falei, muita gente diz eu vou para a pesquisa qualitativa, que é mais rápida, é mais prática, porque são menos pessoas. Mas ela tem desafios, e que não é só isso, não é só pela praticidade que nós devemos escolher a pesquisa qualitativa, mas sim considerando o fenômeno que nós vamos analisar. Então, é preciso considerar que ela pode ser realizada em diversos contextos, e esses contextos influenciam na análise dos meus dados. Nós temos diversos formatos e tipos de dados. Então, por exemplo, tem o diário de campo que eu posso analisar, tem a observação que eu faço, tem a entrevista, tem uma grande quantidade de dados, principalmente quem já trabalhou com grupo focal ou oficina, sabe que se produz um grande volume de narrativas e discursos. Tem a questão da articulação com os métodos, quantitativos, então, que é o caso dos métodos mistos. Aqui eu ressalto uma questão que fazer método misto não é eu fazer todo um questionário quantitativo e uma última pergunta qualitativa. Eu tenho que me dedicar a construir um roteiro de fato qualitativo também para fazer a análise do fenômeno. A complexidade da triangulação da análise, então, quando eu utilizo, por exemplo, imagem, texto, diário de bordo, como eu vou conseguir analisar essas três informações concomitantemente. A questão do trabalho em grupo, quando a gente fala em análise qualitativa, surge a questão interpretativa e isso é o que demanda uma coesão entre o grupo para que nós possamos validar as codificações. a questão da transparência e validação dos processos e recursos até quem esteve presente ontem na conferência de abertura. O professor comentou sobre essa questão da validação dos dados qualitativos e a sua importância. A integração das tecnologias em todas as fases da pesquisa, então, desde o processo de gravação das falas, dados, por exemplo, até a forma como nós vamos armazenar esse conjunto de dados, de uma forma sigilosa também, porque não são dados públicos, até a fase do tratamento e da análise em si dos dados. E nisso, então, pensando em todos esses desafios que a pesquisa qualitativa nos mostra, nós temos os softwares de análise qualitativa que estão no mercado para nos apoiarmos. Quem chegou aqui, que nunca utilizou e pensou, olha, vou descobrir a fórmula mágica que vai analisar os dados automaticamente, eu lamento, mas não é isso. O software, ele é um apoio para nós realizarmos análise. O pesquisador, ele é indispensável, independente de utilizar ou não o software, porque nós que vamos dar o sentido e os significados das palavras. Então, ao utilizar um software, eu também encontro desafios. Quanto à característica dos dados, principalmente quem trabalha com análise lexical e utiliza softwares específicos para isso, existe uma padronização, por exemplo, da linguagem que tem que ser utilizada, a quantidade de dados, então arquivos muito extensos, muito grandes, com um tamanho elevado, muitas vezes não são processados adequadamente, a questão da flexibilidade de eu conseguir fazer as operações de acordo com a técnica de análise que eu utilizo. Então, vocês vão ter um referencial teórico, uma técnica de análise, e essas duas questões vão ter que ser adaptadas ao software, então o software precisa fornecer essa maior flexibilidade para nós conseguirmos realizar. ao trabalho colaborativo, hoje cada vez mais, essa pandemia, por exemplo, veio nos mostrar a nossa potencialidade de trabalhar em espaços físicos distintos, então o software também otimiza nesse ponto, em que pessoas de diferentes estados ou países conseguem trabalhar no mesmo projeto. A outra questão que é muito importante é a curva de aprendizagem, assim como a nossa alfabetização, trabalhar com software é um aprendizado contínuo, não é apenas com um curso de 30 minutos que vocês vão conseguir incorporar e utilizar todas as funcionalidades que ele tem, então é através da prática diária, e a compatibilidade e a portabilidade desse software, então com determinados sistemas de computador ou sistemas de internet. Agora eu vou entrar um pouquinho mais no WebQDA, isso eu falei de todos os softwares que existem, mas agora nós vamos entrar mais no campo do WebQDA, que é o software que eu utilizo e que nós vamos apresentar nesse momento. Então, os autores são Antônio Pedro Costa, Antônio Moreira e Francis Lenelli de Souza, ele nasce na Universidade de Aveiro, então ele é um produto português, para nós, principalmente falantes de língua portuguesa, nos facilita muito esse processo, inclusive pelo processo de raciocínio, uma vez que ele tem também os três idiomas, mas que português ele é o exclusivo, que nasce dessa nossa língua nativa. Ele é dividido em três grandes sistemas, que depois eu vou mostrar para vocês, então nós temos as fontes, a codificação e o questionamento. Então, sempre nós vamos trabalhar com essas três possibilidades de análise. Quanto às especificações técnicas, então a gente chama que ele é iCloud, porque ele está na nuvem, ele é na internet, muita gente, ah, preciso instalar do meu computador? Não. Isso também é uma facilidade, por quê? Ele não fica restrito a um computador, eu posso utilizar o software na universidade ou em casa, onde eu estiver, isso para nós é um benefício. ao mesmo tempo que, se houver falta de internet, é uma limitação porque eu não consigo acessá-la, mas hoje, em qualquer lugar do mundo, nós conseguimos ter acesso à internet. Quanto aos requisitos das fontes, então ele permite utilizar texto, em Docx, em PDF, as formas que a gente mais utiliza no nosso dia a dia, as imagens em JPG, e PNPG, áudio, vídeo, vídeo eu faço uma ressalva, que quando for utilizado no software, a sugestão é que seja utilizado um link do YouTube ou do Dropbox, para tornar esse vídeo mais leve na fase de processamento. E no último ano, desde o último ano, também ele permite processar metadados, que são dos gestores de referência bibliográfica, provenientes de bases de dados, que são utilizadas para as revisões de literatura. Abrir o projeto no WebQDA é simples, é indutivo, aqui eu peço, desculpa quem fala espanhol, mas está em português, então é só criar um novo projeto. Esse é a cara de entrada do WebQDA, então lembram que eu tenho o sistema de fontes, o sistema de codificação e o sistema de questionamento. Na medida em que vocês forem inserindo os dados, essas numerações passam a ser modificadas. Quanto às fontes, um benefício do WebQDA é que ele permite trabalhar tanto com texto, texto escrito, imagem, vídeo e áudio. Eu já tive experiências de trabalhar imagem e texto numa mesma pesquisa, então isso otimizou grandemente o meu trabalho. Então, é só fazer a importação dos ficheiros, quando é texto ele aparece dessa forma, esse arquivo é PDF e esse arquivo último, verde, é de imagem. Aqui, quando insere o texto, ele aparece uma aba escrita em que a gente pode codificar esse texto, de acordo com as categorias empíricas ou descritivas que estão aqui na lateral direita. na medida em que vocês forem utilizando, vocês vão vendo o quanto que o processamento dos dados se torna mais rápido, porque você tem acesso às categorias imediatamente. Quem já fez manual e utilizou as canetas coloridas sabe que em um momento da pesquisa, principalmente quando é uma pesquisa maior, como dissertação ou tese, a gente acaba se perdendo, inclusive, nas falas. Lembra da fala, mas não sabe onde está a localização. Então, o WebQDA, ele otimiza nesse processo também por ter tudo de fácil acesso. Quanto à imagem, é o mesmo processo de inserção do texto. A partir da técnica de análise que vocês tiverem, vocês podem editar essa imagem com cores e fazer a transcrição para a forma textual. Também é possível analisar vídeos. Então, esse a gente insere como fontes internas. Então, nas fontes internas, nós vamos ter aquilo que nós temos no nosso computador, salvo na nossa área de trabalho ou em documento, e nas fontes externas é aquilo que eu tenho na internet e que eu consigo salvar por meio de link. Então, vídeos têm sido muito utilizados por meio do acesso a links. E também tem as anotações que eu vou explicar posteriormente qual que é a funcionalidade. Então, aqui está a análise do vídeo, nós conseguimos categorizar por trechos e fazer a transcrição para o texto para em seguida fazer a análise. Infelizmente, nós não conseguimos apresentar totalmente as imagens e os vídeos nos artigos, nas nossas publicações. Por isso, nós temos que convertê-las em texto escrito até para ser plausível para os leitores quando forem acessar a nossa pesquisa. E aqui, nas anotações, nós temos a possibilidade de notas e comentários. Nas notas, é que nós podemos carregar os metadados. Então, são os artigos extraídos diretamente das bases de dados ou por meio de um gestor de referência e nós conseguimos inseri-lo no WebQDA. Ao inserir no WebQDA, ele já aparece incluídos, excluídos e duplicados. Então, aquela etapa de quem já fez revisão sabe de identificar os duplicados, o WebQDA consegue fazer esse processo automaticamente. na sessão de codificação é quando nós vamos começar de fato o tratamento dos dados. Então, nas fontes, nós inserimos todas as informações que nós temos e precisamos analisar e na codificação é que nós vamos interpretar o que esses dados estão querendo nos dizer de acordo com o nosso protocolo de pesquisa. Então, a codificação é uma forma de eu definir melhor e traduzir o que os dados estão querendo expressar. No WebQDA nós temos os códigos livres, a possibilidade, então, que são códigos independentes, nós temos códigos árvores, que é possível que é a categoria e subcategoria. Então, a escolha entre códigos livres e códigos árvores vai depender da técnica de análise que vocês utilizarem. Tem os descritores que estão relacionados principalmente à caracterização dos dados, por exemplo, sexo, faixa etária, profissão, assim como as classificações também permitem essa atribuição. Por que que isso é importante? Para, posteriormente, nós fazermos o cruzamento dos dados. Então, aqui, num gráfico mais simplificado, mostra a questão dos códigos descritivos, que são aqueles que não requerem a nossa interpretação, eles estão postos nos documentos, e nós temos os códigos interpretativos ou empíricos, depende de qual é o referencial, em que nós vamos interpretar as informações que estão na fala dos participantes de acordo, claro, com o nosso referencial teórico. Então, aqui, brevemente, como estão os códigos, nós criamos eles para depois codificarmos na lateral direita os trechos. Então, aqui também, um outro benefício é que fica, é mais fácil, muitas vezes, a gente fica em dúvida, será que esse discurso está mais nessa categoria ou nesta? Quando a gente consegue olhar a categoria como um todo, a gente consegue ver as falas que muitas vezes não estão na mesma linha. Então, o uso do software também otimiza essa releitura dos dados, porque análise qualitativa, ela não é um analisar uma vez, interpretar e pronto. É um movimento de ida e retorno várias vezes até que a gente consiga emergir completamente no texto e no que as palavras querem nos dizer, o que os participantes desejam expressar. Aqui são os atributos, então, que eu tinha comentado da questão das classificações ou dos códigos descritivos, então, tem o sexo, a profissão, a escolaridade, então, aquela parte de categorização que muitas vezes a gente fazia manualmente, ele já consegue nos fazer automático e ainda consegue vincular a quais falas que estão relacionadas. Então, esse é um dos mapas visuais que ele nos oferece, esse aqui está relacionado às categorias, esse aqui é o exemplo que eu utilizei hoje para apresentar para vocês, então, vocês constroem elas e conseguem modificando no decorrer do tempo. Isso é um outro benefício, porque muitas vezes quando a gente começa essa análise é uma categoria, mas no decorrer do processo a gente acaba modificando o nome ou criando outras subcategorias e o software facilita nesse processo. Esse aqui é um outro mapa conceitual que é possível realizar a partir das categorias em que eu tenho a extensão de quanto representa cada categoria nessa minha pesquisa. Isso é muito interessante apresentar no próprio artigo quando a gente for demonstrar os dados, porque quando o leitor acessa esse mapa visual fica mais fácil ele ter uma noção de qual que é a dimensão de cada categoria em relação ao todo do texto. Aqui o gráfico tem diferentes níveis, depois eu mostro para vocês, então eu posso pegar aqui a categoria envelhecimento e dentro do envelhecimento eu tenho a proporção que é saudável e não saudável. Por fim, nós temos o sistema questionamento, esse eu julgo que é o mais interessante que eu tenho visto menos utilizado que é a etapa que a gente cruza os dados e consegue aprofundar ainda mais a nossa análise. Então o questionamento ele vai permitir correlacionar. Então, por exemplo, eu tenho um café, mas eu posso ter diferentes tipos de café quando eu começo a analisar ou cruzar as informações. Por exemplo, com espuma ou sem espuma eu já consigo ter uma amplitude maior do olhar sobre isso. Nos questionamentos, então, que é depois de toda a análise e codificação, eu posso buscar as palavras mais frequentes. Essa também pode ser utilizada no início, antes da codificação, porque, por exemplo, algumas palavras já dão ideia de categorias que poderão ser abordadas. Desculpa. Pesquisa de texto, então trechos, palavras compostas, também é possível fazer a busca, as matrizes, que é o cruzamento das informações e a pesquisa dos códigos no corpo do texto. Aqui, então, nós temos as palavras mais frequentes. Vocês vão ver que, conforme o tamanho e a representatividade da palavra, ela vai estar mais destacada ou menos nessa nuvem de palavras e quando clica nessa palavra já aparece em que códigos que ela foi citada. então muitas vezes ela facilita a busca dos códigos na base de dados do WebQDA. Aqui são as matrizes, então ele permite cruzar absolutamente tudo, fontes internas, no caso, que é aquilo que eu inseri lá naquela linha vermelha, na primeira etapa, com os descritores, ou seja, com a caracterização. Também permite cruzar os descritores com os códigos, por exemplo, eu pesquiso na área de gênero, então para mim é muito importante saber quem fala mais sobre um determinado tema, se são mais homens ou mulheres e o WebQDA ele me permite essa análise mais rápida do que se eu fizesse manualmente e também ele permite cruzar códigos com códigos e gerar novas categorias. Aqui é um exemplo de matriz, essa aqui é fundamentada numa revisão em que nós cruzamos o ano de publicação junto com as palavras mais frequentes. Se eu clicar em cima do ano de publicação ele vai me dar quantos artigos foram publicados em cada uma dessas palavras-chave, nesse caso aqui foram todos um. Se eu clicar no número 1 na lateral direita vai me dar qual que é o artigo, qual que é o metadado no caso que citou essa palavra-chave. E nós temos então o sistema de gestão que é outra funcionalidade que eu acho que é fundamental principalmente nos tempos que nós estamos vivendo em que dá a possibilidade de nós compartilharmos o nosso projeto com outros usuários, outros pesquisadores. Não só para o trabalho mas para a validação dos dados. Então eu faço uma leitura, faço a codificação, uma outra pesquisadora faz essa leitura e essa codificação é possível ocultar e depois a gente faz uma reunião para discutir quais que foram as convergências e divergências no sentido de diminuir o viés interpretativo. Então eu posso convidar a Andressa por exemplo tanto para ela ser só visualizar os dados ou eu posso convidar ela para ser colaboradora. Quando ela for colaboradora ela pode editar essas informações. E ainda o software tem outras funcionalidades é possível tecer comentários em cada uma das codificações então por exemplo quando nós estamos fazendo a leitura muitas vezes surge a ideia tal autor discute nessa perspectiva é possível destacar isso no texto também é possível criar notas principalmente quem trabalha com diário de campo além das entrevistas então essas notas também depois podem ser codificadas a importação de XLS que é para principalmente para utilizar a revisão da literatura que muita gente não sabe mas o software WebQDA já tem uma funcionalidade específica para fazer as revisões por meio dele agora nós vamos para o WebQDA para mostrar para vocês como desenvolver o projeto desculpa se eu estou falando muito rápido mas a ideia é passar as informações para que vocês possam ter uma ideia geral de software então quando eu acesso o WebQDA é essa janela que ele me dá vocês podem quantos projetos vocês quiserem é possível classificar eles como suspenso ou fechado então no meu caso toda vez que eu finalizo um projeto eu torno ele fechado no caso esses são os meus que estão em curso para criar um novo projeto é só clicar nessa aba e vocês passam a criar ele aqui para me adiantar eu já criei então um novo projeto para mostrar para vocês como se operacionaliza então lembram que eu falei dos três sistemas do WebQDA então nós temos as fontes a codificação questionamento e por fim a gestão que é para nós convidar os colaboradores nas fontes nós temos as fontes internas que são aquelas que estão salvas no nosso computador as fontes externas que são possíveis acessá-las por meio do acesso à internet e as anotações que incluem tanto os comentários como as notas e dentro das notas nós temos os metadatos então nas fontes internas no meu caso eu já inseri uma fotografia imagem longevidade e duas entrevistas eu quero inserir mais entrevistas então vocês só clicam em fontes carregar ficheiros selecionar ficheiros aqui eu já tenho uma pasta salva com essas fontes uma dica que eu dou o WebQDA tem a licença de 15 dias gratuita e depois é necessário comprar a licença a dica que eu dou enquanto usuária é nós coletarmos todos os dados termos todos esses documentos essas fotos antes de começar a análise que aí nós conseguimos ganhar tempo no tempo da licença então eu já tenho todas elas organizadas e eu clico em carregar o processo de carregamento ele depende do tempo do documento então se for uma tese por exemplo de 300 páginas ele demora mais tempo se for documento de uma página o processamento é mais rápido e aqui na barra inferior é possível ver o quanto de andamento desse carregamento está ocorrendo pronto aqui já estão as duas entrevistas que eu selecionei esse mesmo processo é feito com a imagem então eu vou carregar ficheiros selecionar ficheiros e aqui eu tenho então a imagem que eu vou analisar clico em carregar no caso aqui por exemplo em tempo de pandemia minha internet ela está mais lenta então o carregamento é um pouco mais lento se você tiver uma internet mais rápida é ainda mais rápida outra dica que eu dou para quando for utilizar fotografias quando as fotografias forem extraídas da internet elas têm uma resolução menor quando eu tiro uma fotografia com o meu celular ou com a minha máquina fotográfica ela tende a ficar mais pesada então a dica que eu dou é compactar essas imagens para até o carregamento ser mais rápido então aqui está a figura que eu inseri primeira etapa concluída inseri a fonte nas fontes externas é onde eu posso carregar os vídeos então esse aqui por exemplo ele permite o link para imagem para vídeo e áudio a imagem como é tirado de um site da internet o que eu sugiro é salvar no computador porque muitas vezes o link da imagem modifica e aí o software não consegue fazer a leitura mas a análise do vídeo o vídeo ele tende a ficar fixo no YouTube por exemplo então isso tem menos risco de ocorrer e também tem o atalho para o áudio e aqui nós temos o vídeo que eu já tinha salvo anteriormente nas notas lembram que eu falei que tem a possibilidade de criar uma nota ou seja aquela observação do diário de campo ou carregar o metadado que é o caso das bases de dados aqui eu carreguei o metadado no meu caso eu uso RIS XLS ou BBTax isso as próprias bases de dados dão essa opção de exportação quando eu carrego a WebQDA abre automaticamente a pasta revisão da literatura e dentro dela já aparece quantos estão duplicados excluídos e incluídos no meu caso por exemplo dentro daquele conjunto de metadados eu tinha três artigos que estavam duplicados então o WebQDA já identificou e mandou para essa outra pasta os demais ficam dentro da pasta incluídos e aí quando eles abrem dessa maneira pelo título quando eu clico aqui eu tenho acesso ao título ao tipo se é artigo de revista tese livro o resumo e as palavras-chave então para a revisão otimiza muito porque aquela primeira etapa de leitura do título e resumo o WebQDA consegue já transportar essas informações automaticamente e por fim ele ainda apresenta o DOI que me dá acesso ao artigo na íntegra então nesse primeiro sistema é onde nós vamos inserir as fontes no segundo sistema é onde nós vamos tratar e analisar essas fontes então nós temos os códigos livres que é aqueles que nós criamos independentemente então pensando que nós estamos aqui abordando envelhecimento pensei em criar um outro que se discute muito que é a qualidade de vida hoje tem se discutido muito a questão de ser economicamente ativo e se eu quiser desejar criar mais um código então aqui eu tenho códigos livres as minhas opções eu só clico em mais código e por exemplo eu vou criar atividade física na descrição a gente vai descrever do que que está relacionado a isso então como os participantes compreendem por exemplo ou algo relacionado por que que é importante fazer essa descrição como nós não estamos trabalhando sozinhos no projeto quando nós vamos fazer a leitura eu clico em cima do código relacionado a isso e já me dá a descrição do que ele está relacionado ou até mesmo nós mesmos muitas vezes uma tese em que nós temos diversas categorias subcategorias ter essa descrição facilita nós a associarmos de uma maneira mais facilitada e aí eu clico ok e gerou então o meu código atividade física então isso é para códigos livres e vai depender da sua técnica de análise agora nós temos os códigos árvore que são aqueles que criam como eu comentei categorias e as subcategorias então por exemplo aqui eu tenho a principal que é envelhecimento e aí eu dividi em saudável e não saudável mas durante a leitura eu vi que é possível explorar ainda mais e aí eu criei outras subcategorias então aqui é o mesmo processo quando você quer criar uma subcategoria você clica em cima sobre o código vejam que ele muda de cor ele fica azul eu clico aqui coloco mais código então do não saudável o que pode estar relacionado além da inatividade física e solidão a desnutrição por exemplo aí eu coloco a descrição do que ela está relacionada sobre a qualidade da alimentação ou acesso aos alimentos isso vai depender do que o seu referencial teórico aborda e eu clico ok aparece um novo subcódigo aqui se eu quiser criar um outro código maior em cima do envelhecimento então clica em envelhecimento mais código e aí nós podemos pensar em qualidade de vida e aí descreve o que é entendido como qualidade de vida para os idosos que eu estou entrevistando clico ok e aparece aqui o outro código maior como é o caso de concepção então esse é o processo de criação dos códigos esses códigos eles podem ser criados previamente então antes de eu fazer a leitura fundamentado na revisão no estado da acho que eu fiz eu já pressuponho as categorias ou eu posso criar posteriormente então primeiro eu faço a leitura flutuante vou identificando por meio dessa leitura e depois eu crio os códigos isso vai depender do que a sua técnica de análise orienta quanto aos descritores a gente utiliza muito eles quando trabalha com oficina ou grupo focal no caso da revisão de literatura esses descritores são criados automaticamente então por exemplo o tipo de artigo ele já consegue fazer a leitura essa parte aqui está relacionada aos metadados ele já consegue ler quantos foram publicados em cada ano quais foram os autores e quais são as palavras-chave isso o software consegue já fazer automaticamente quando eu importo ele para o WebQDA e isso facilita principalmente na etapa depois dos cruzamentos e da classificação é aquela também que eu comentei sobre a identificação relacionada ao sexo a faixa etária por exemplo você clica aqui quando eu não clico ele vai me dar a opção mais classificação que é no caso participantes quando eu clico ele me dá a opção de criar um novo atributo esse novo atributo aqui vai estar relacionado a classificação então eu vou em novo atributo e no meu caso aqui eu quero saber a profissão dos meus participantes então na descrição qual é a profissão dos participantes ele vai dar a opção texto então quando nesse caso são palavras nutricionista enfermeiro médico historiador número inteiro por exemplo para quem trabalha com idade específica número decimal ou também a data por exemplo data em que foi realizada a entrevista data de nascimento nesse caso vai ser texto então aparece mais propriedades e aqui eu vou criar enfermeiro ok também eu vou criar a categoria historiador e assim sucessivamente vamos criar mais um nutricionista ok aqui ele me aparece ele apresenta os atributos clico em salvar sempre lembrem de salvar tudo que vocês fazem e aqui então ele já me dá a profissão Lucimara mas e aí como é que eu faço para correlacionar tudo isso porque você apresenta as fontes no segundo momento como faz a codificação então uma vez que eu criei essa segunda etapa eu volto para as minhas fontes internas que é onde eu tenho acesso às entrevistas então por exemplo vamos pegar a entrevista da Mônica clicando uma vez e ela muda para essa cor vermelha vai aparecer essa aba lateral com os detalhes e as classificações lembra essa última classificação que eu apresentei sobre a profissão ela vai surgir nesse trecho então eu clico em participantes que foi o que eu criei então a Mônica é do sexo feminino vamos supor que ela está com 81 a 90 anos eu trabalho com faixa etária e ela é historiadora selecionei e clico em salvar nessa coluna classificação já aparece quem é ela e isso vai fazer a leitura em todo o documento a mesma coisa com o Alexandre clico em entrevista venho para essa aqui participantes então o Alexandre do sexo masculino a faixa etária 71 a 80 e a profissão dele é nutricionista clico em salvar aparece aqui a classificação isso também eu posso fazer com a imagem clicando duas vezes no texto ele vai me dar acesso à entrevista que eu vou trabalhar então essa entrevista pode ser tanto importada por meio do docx do word ou do pdf e também eu posso criar dentro do próprio webqba que eu vou mostrar em seguida então aqui nós temos o acesso à entrevista e na lateral direita nós temos acesso aos códigos que nós criamos então nós vamos fazendo a leitura aqui eu faço a leitura isso aqui não como a gente tem tempo não vou ler propriamente então eu li esse trecho e eu acredito que ele está falando sobre atividade física então seleciono esse item clico na categoria que eu quero e clico em codificar e esse trecho já aparece codificado então ele vai me aparecer o nome da categoria e quem codificou essa etapa é possível também durante a leitura eu vi que não faz sentido descodificar automaticamente aqui ou selecione descodifica nessa parte a mesma coisa vai ser feito com as outras então aqui está falando sobre o envelhecer o envelhecer está relacionado a concepção que está aqui embaixo clico na categoria então seleciono o texto clica na categoria e clica em codificar lembra que eu comentei da descrição da importância então quando eu clicar em qualidade de vida logo acima aparece o que é entendido como qualidade de vida ou seja a observação que eu coloquei isso facilita bastante a análise aqui muita gente me pergunta Lucimara eu posso mudar a cor para cada uma dessas codificações e a cor do categoria? Não essa cor que nós temos aqui em cima ela é específica para designar a minha pessoa o que vai diferenciar é essa codificação lateral vocês podem escolher aqui a mudança da cor mas vejam que o texto ele vai permanecer todo da mesma cor que tem em vários workshops muitas pessoas tem essa dúvida então isso aqui e assim vai codificando o material como eu tenho acesso ao que está codificado quando você acessar em código árvore por exemplo e for acessar a categoria no caso a subcategoria eu clico duas vezes eu tenho acesso a todos os discursos todas as falas que estão correspondentes a essa categoria eu estou fazendo a leitura da subcategoria e acho que essa não está de acordo eu posso aqui na lateral mesmo selecionar a outra categoria no caso desnutrição e codificar ela e aí ela passa a ser da outra categoria dentro é desses dentro dessas próprias eu também consigo recortar a mesclar os códigos que estão entre si então por exemplo eu quero recortar atividades e colocar envelhecimento ele permite isso também mas isso fica por um outro momento num curso que vocês forem fazer no básico ou avançado e explorar mais essas funcionalidades aspectos que eu tinha falado da questão visual por exemplo então quando vocês veem codificação códigos árvore por exemplo vocês vão ter aqui em cima na aba superior a questão do fluxograma das categorias então ele já dá esse fluxograma dos códigos é possível exportar em formato de imagem e apresentar nos trabalhos de conclusão de curso nos artigos e também além disso ele permite esse mapa visual que vai dar uma ideia das falas que tem por categoria então aqui eu tenho a categoria envelhecimento dentro do envelhecimento eu tenho saudável e não saudável por exemplo não saudável eu tenho outras três subcategorias se eu clicar em cima ele abre essa aba então ele me diz que eu tenho três referências nesse caso relacionadas à solidão eu clico em solidão e na lateral direita aparece os códigos relacionados à solidão agora indo rapidamente para a última parte que é o questionamento que é o cruzamento das informações então aqui nós temos as palavras mais frequentes então no caso aqui eu já criei uma por exemplo eu quero saber as cem palavras mais frequentes que estão nas entrevistas como um todo e a dimensão mínima é quatro dimensão é quanto ao número de letras eu clico em salvar depois de fazer essa operação clicando duas vezes em cima do título ele aparece para mim todas as palavras algumas por exemplo para como que não fazem muito sentido que são palavras de ligação eu posso excluir e aqui em cima então eu gero a nuvem de palavras relacionado ao que os entrevistados mais falaram então por exemplo eu vejo envelhecimento memória filho e nisso a gente já sabe que vai estar relacionado então pode estar com os códigos das nossas categorias essa imagem também é possível exportá-la lembram que eu tinha falado que se eu clicar em cima aparece em que trechos que é citada a palavra idoso ou em que trechos que se fala sobre o envelhecimento aparece aqui e destaca no texto aonde está essa palavra a pesquisa de texto eu não vou mostrar hoje sobre as matrizes então eu fiz uma matriz cruzando a questão da faixa etária e sobre o que eles entendem como envelhecimento saudável então clico duas vezes ele me dá essa coluna relacionando então principalmente os idosos na faixa etária de 71 a 80 anos teve quatro códigos que falaram sobre atividade física se eu clicar em cima do quatro ele aparece nessa minha lateral qual foram os códigos relacionados e se clicar aqui em cima no mapa conceitual ele faz essa árvore outra dica que eu dou a tendência é colocar sempre linha o maior número de informações e na coluna menos para que ele fique mais plausível a análise então se por exemplo 60 a 70 anos ninguém comentou 71 a 80 dois comentaram eu clico em cima e aí que vai ser quatro pessoas comentaram sobre atividade física e três pessoas sobre a inclusão social aqui também eu tirei um outro com lembram as palavras-chave que eu inseri por meio dos metadados e o ano de publicação da revisão então eu quis fazer uma associação sobre o ano de publicação e as palavras-chave dos artigos que eu selecionei e aí eu clico duas vezes esse demora um pouco mais para carregar porque são mais informações a questão dos questionamentos vai depender da criatividade do pesquisador eu brinco que eu sempre falo brincando que é a minha forma de me divertir com a BQDA fazendo esses questionamentos e cruzando porque ele vai me dando um outro olhar sobre os dados então aqui ele vai apresentando em cada ano quantas vezes foram citadas as palavras-chave e aí se eu clico aqui em cima no mapa conceitual ele me dá a relação então vejo que em 2016 foi o ano que mais se falou se eu clicar em 2016 ele vai me dar por exemplo qualitativo research foi falado citado cinco vezes e aí eu clico aqui e aparece as cinco vezes em que foi citado por fim tem a questão dos então isso é dos questionamentos dos gestores como eu faço para convidar os outros então aqui eu vou em utilizadores clico em convidar e aqui vocês vão adicionar o e-mail da pessoa a pessoa precisa estar cadastrada no WebQDA para conseguir acessá-lo então vocês vão poder enviar o convite como convidado então é aquele que acessa mas não consegue editar ou como colaborador que é aquele que consegue também codificar criar as categorias e enviar o convite a pessoa vai receber o convite por e-mail e também diretamente no WebQDA está na lateral direita então esse é rapidamente a síntese do WebQDA espero que vocês tenham compreendido agora eu vou abrir para questões dúvidas questionamentos que vocês tenham curiosidade e aí que vocês tenham compreendido